Os sismos surgem como uma ação responsável por muitas perdas materiais e humanas. Nos últimos anos, tem-se intensificado a procura por soluções que protejam as construções contra os sismos. Esta investigação foi motivada pela necessidade de conhecer o comportamento de sistemas de proteção sísmica, cujo funcionamento se baseia no simples movimento de água. Foram realizados ensaios experimentais em mesa sísmica sobre tanques com água para caracterização do seu comportamento. Em seguida, estes sistemas foram colocados sobre estruturas simples e ensaiados para avaliar a sua eficiência. O programa experimental terminou com ensaios sobre estruturas mais complexas que permitiram concluir sobre o desempenho dos sistemas em estudo. Para generalização a outras situações, foram então feitas simulações numéricas e comparadas com os resultados obtidos dos ensaios experimentais. Foram simuladas estruturas reais, com estes sistemas de proteção incluídos, e verificada a sua eficiência na redução de vibrações. Os resultados obtidos são muito motivadores, revelando que sistemas simples e baratos, com funcionamento baseado no movimento de água, permitem reduzir deslocamentos, acelerações, esforços e energia acumulada, revelando-se de facto muito eficientes na proteção sísmica de estruturas existentes. Obrigado. 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 Obrigado.